Vim dia, cantemos ao Senhor com tudo, cantemos, celebramos a Deus da nossa palestra, a Deus do Seu irmão, com a missão de graça, e sorhemos como salvo, porque o Senhor é o Deus supremo, o Senhor é o Deus, acima de todos os seres, vamos adorar a Deus, vamos, santos e iguais, meu coração transborda de amor, Deus, meu Deus, é um Deus de amor, como nós temos Jesus, nosso coração precisa transbordar, precisa sentir a Deus, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus, seja, Amém. 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 Campante no 90. Este acampamento está sendo realizado na sexta, sábado e domingo e segunda nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro de 1990. Nós podemos ver.